Bom, gente, então, como eu tinha falado que eu ia colocar dois vídeos hoje no canal, esse aqui é o segundo, se você tá vendo outro dia, ignora esse aviso anterior. Vamos falar aí, né, da Netflix, ou a Lacraflix, como muitos estão dizendo, a respeito do novo cavaleiro do Zodíaco. Me dê sua força, Pegasus! E aí virou-se uma polêmica tremenda, né? Que o personagem Shun virou mulher. Bom, realmente, o Shun, dos poucos episódios que eu vi que o Cavaleiro do Zodíaco não é um desenho que eu assisti muito quando criança, assim, eu até era criança, só que devido à imbecilidade daquele papo de igreja, o senhor não se agrada disso, mas a pessoa fazer o inferno na minha vida e brigar todo dia na minha casa, isso é que era de Deus, né? Talvez seja por isso que eu tenho tanta versão em igreja. Eu acho que eu sou uma pessoa temente a Deus. A igreja é instituição, tá? Que rouba dinheiro dos outros e tudo mais. Tem umas que não fazem isso, mas, enfim, gente, é isso aí. Eu nunca fui muito assistidor de Cavaleiro do Zodíaco. Assisti alguns episódios e, cara, particularmente eu não tive tanta empatia com o desenho. Eu sou mais contemporâneo de, sei lá, Dragon Ball Z, quando ele começou a passar na Band às três horas da tarde, em 1999, eu tinha 98, 99, não sei, eu tinha 9 pra 10 anos, eu assistia muito. Enfim. Mas eu sei do personagem do Shun, que era com a armadura cor-de-rosa, com o peitinho. Ai, eu vou te esquentar com o calor do meu corpo, você não vai morrer de frio, e tchuf. E o desenho, assim, ele realmente é um desenho bastante poético. Tinha até um episódio que eu assisti, que eles chegavam lá. Aos que chegaram aqui, eu dedico à rainha Atena seus cuidados. Oh, as lágrimas caem do meu rosto, mas eu me sinto renovado por elas. Oh, esse texto escrito, eu estou chorando, mas ainda assim, me sinto renovado às forças. Eu pensei assim, nossa, véi. Que saco. Mas, enfim, eu não tô aqui pra falar mal de Cavaleiro do Zodíaco. Pra verdade, eu tô aqui pra falar mal de ninguém. Esse vídeo, por que pareça? Eu não vou falar mal de ninguém. Aí, a Netflix, né? Com as suas maravilhosas adaptações, vídeo de Death Note, e até as próprias séries Marvel, que se salva uma, estourando duas, o resto é uma bosta. Cara, vai lá e me transforma o Shun numa mulher. E tem uma pá de gente indignada com isso. O pessoal tá botando aí duas dúzias de ovo por dia por causa disso. Gente, sinceramente, vocês esperavam que essa adaptação que a Netflix fez ia prestar? Vocês realmente acham que isso ia ser coisa boa? Porra, cara, eu não ia, véi. Para de acreditar nesse encontro da carochinha. Para de acreditar em, sei lá, em disco voador, cara. Vocês sabem que quando a Netflix pega pra adaptar uma coisa, o trem não fica lá grandes coisas. Cara, assiste o filme Death Note. Assiste aqui, trem. Porque, puta que pariu, é ruim demais. Teve até duas adaptações de anime, mas eu creio que não seja da Netflix. Eles, é original da Netflix, mas começam o símbolo da Warner de todo tamanho lá. Isso que eu não entendi. Pega as adaptações que os japoneses fazem dos seus desenhos. Tipo, Samurai X, que eu achei muito bem feita. Full Metal Alchemist e Bleach. Bleach eu nunca assisti. Eu comecei a assistir depois que eu vi o filme. Cara, ficou incrível. Achei muito bom. Só que assim, é isso que eu tô falando, véi. Vocês realmente acham que esse Cavaleiro do Zodíaco ia prestar? Se você quer ver realmente o Cavaleiro do Zodíaco, do jeito que é bom e tudo mais, cara, na internet você deve achar completo. As Doze Casas, a Saga de Fé, a Saga de não sei o que, e não sei o que lá, Meteor de Pegas, e a putaria toda. Não fique esperando que uma adaptação de 2018 com todo esse politicamente hipócrita, com toda a chatice, com toda a lacração, com todo o mimimi, com toda a frescura e com toda a falta de felicidade que esse povo tem e quer incomodar com o que os outros gostam e fazem, não vai esperar que vai sair coisa boa. Ah, transformaram o Chum em uma mulher. O cara praticamente, ele era bem afeminado, bem a qualquer problema, gente. Tem uma, olha só, tem uma coisa muito interessante que você pode fazer, que é não assistir. Faça como eu. Eu não vou nem passar perto dessa bosta desse desenho. Se eu for assistir Cavaleiro do Zodíaco, né, Meteor de Pegasus e o Saint Seiya, e o Seiya lá dando soquinho, que é só isso que eu vi ele dando um soco, só o soco. Eu vou pegar a série antiga e vou assistir. Sabe? Nem todo mundo vai ter a competência de fazer, por exemplo, você pega o Full Metal, que é um desenho ok, é um desenho muito legal, ele é um pouco sombrio, mas tem um final triste pra cacete, mas enfim, se não vier ao caso. E você pega o Full Metal Brotherhood, Full Metal Alchemist Brotherhood, que é muito melhor. Só que aí já é outra história. A Netflix, cara, não vou falar lá com a Flix, não, porque assim, tem muito conteúdo e eles dão espaço pra vários tipos de temas. Seja temas voltados ao cristianismo, seja temas voltados pra outras áreas. Tem até, por exemplo, aquela série lá, Superdrags, uma coisa assim. Tem uma outra série que eu comecei a assistir, se chama Big Mouth. É um desenho lá do menino que fica de pau duro e bate punheta, não sei o quê. Aí quando eu vi uma coisinha lá, eu falei assim, nossa, cara, eu vou parar de assistir essa merda aqui, vou dar a minha avaliação negativa e pronto. Não é criar um alarde, nossa, porque isso não pode ser feito. Cara, que faça, mas assim, você tem a opção de não assistir, sabe? Se você não assistir, você não vai falar a respeito, mais pessoas não vão tomar ciência disso e a coisa vai continuar lá. Talvez caia em esquecimento. O que acontece é que assim, eles querem fazer tudo ficar chato. E isso acaba indignando as pessoas, as pessoas acabam falando disso, e isso dá o alofote, a coisa ganha uma proporção e aparece mais do que devia. Percebem como é que isso é ruim? É igual, por exemplo, essa chatice que as pessoas têm é igual aquela série brasileira chamada 3%. Achei ela muito bem feita, ela tem a tal da representatividade, tem pessoas de várias cores, tem pessoas de várias idades, tem tudo ali. Só que um dia eu entrei no Facebook, tinha uma mulher lá, nossa, essa série é muito ruim, as atuações são péssimas e que a história não sei o quê. Eu fiquei pensando, não, mas que coisa, não dá pra agradar ninguém hoje em dia. Aí a pessoa esquece que ela tem a opção de não assistir. Isso é pra tudo, gente, não é só pro Netflix, não é que pro YouTube também, você não gosta do conteúdo, não acompanhe. Mas não, a pessoa tem que entrar pra criticar, pra achar ruim, não sei o quê. Eu não tô falando que quem tá incomodado com o chum ter virado a chuna, não, porque a chuna, a chana, não sei como é que é o nome, continua chum, só que com um par de melões, né. Mas assim, você tem todo o direito de ficar indignado, mas cara, não espera que a Netflix vá honrar as raízes, as origens da parada e vai deixar a coisa do jeito que ela era. Ela certamente vai fazer, vai colocar o ingrediente secreto lá, o elemento X, só que vai virar o elemento X-tose, vai fazer merda. Tanto que assim, enquanto eles falam um filme original Netflix, uma série original Netflix, uma adaptação de tal coisa da Netflix, eu já penso assim, hum, será que essa merda vai vir rala, vai vir fedida, vai vir grossa, vai vir dura, vai vir como? Vai vir aos poucos, a prestação, como é que é? Eu não tô esperando mais nada assim, maravilhoso, não? E se vir, que bom, tudo que assim, tá indo pra sair, tá pra sair o filme, não sei se quando você tá assistindo esse vídeo, chamado Bird Box, com a Sandra Bullock, e eu fiquei feliz que tem a Sarah Paulson, maravilhosa atriz, ela tá em American Horror Story, eu achei interessante, é tipo assim, uma versão de um lugar silencioso, só que, em vez de ser, é, cara, eu tô realmente muito afim de assistir esse filme, eu tô achando que eu vou quebrar a cara do mesmo jeito que a maioria desses filmes originais da Netflix, tão saindo uma merda, mas enfim, é isso, velho, quer assistir Cavaleiro do Odigo? Busque o anime original, é simples, tem muitos animes originais da Netflix, lá, tipo, Kakegurui, achei ele maravilhoso, mas enfim, tem horas que, tem horas que, a lacração é tanta que acaba lacrando o cérebro da pessoa e ela faz merda, e, dos males o menor, gente, já vou terminar o vídeo, dos males o menor, pelo menos, continua sendo Cavaleiros do Zodíaco, e não Cavaleiras, Amazonas, do Zodíaco, né, vai que o Shun, o Seiya, aquele velhinho que usa um chapéuzinho igual do Raiden lá, que eu esqueci quem que é, o cara lá, que é o, o outro lá, que fica com o Seiya, vai que não virava tudo mulher, pelo menos foi só um, imagina se fosse todos, entendeu? Pensa que assim, lá, fizeram só uma mudança, se fossem várias, tinha ficado muito pior, se é que é possível, beleza? Então é isso gente, essa é a minha opinião, é, se fizerem isso em Dragon Ball e Naruto, que são dois animes que eu acompanhei muito, porque pegaram a minha infância e, final da adolescência, certamente, eu também não iria gostar, mas eu não iria acompanhar, porque eu já assisti Dragon Ball como era, e Naruto também, tô enrolando pra ver Boruto, não sei porquê, até porque deve tá ruim pra um cacete, mas assim, eu não duvido nada que vai virar a Goku, a Vegeta, o Bumo, né, vão mudar o sexo de todo mundo ali, e, e, enfim, é isso aí, nos vemos nos próximos vídeos, fiquem com Deus, que Deus abençoe, até a próxima, tchau gente, fui, e não esquece, segredo do Ti, se você não quer que a coisa ganhe holofote, não fale a respeito, se você não gosta, não é obrigado a assistir, tchau,